Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em Santa Catarina, na Praia do Rosa e olha só quem veio junto com a gente. Meu filho teve que vir a Santa Catarina, né, a trabalho e eu aproveitei e resolvi vir junto e trazer eles pra fazer um passeio. Olha a preguiça dos dois. Brincaram bastante, já correram e olha só, agora estão aqui. Tranquilos, mas o que eu queria mesmo era mostrar essa vista linda. Olha só, tem uma vista linda. Já ficaram lá fora, já fizeram uma bagunça, só que quando eles resolvem entrar, tem que fechar a porta porque tem muita areia, então dá uma sujeira. Aí eu deixo eles um pouco aqui dentro. Aí daqui um pouquinho eu já vou abrir pra eles lá pra fora pra brincar, correr, aproveitar. Então, era só isso mesmo. Queria mostrar pra vocês essa vista linda. e isso aí. Um bom dia a todos e fiquem com Deus. E aí E aí Vamos lá.